E aí, Raven, vamos para a escola? Ah, sim, claro! Ei, Ash, você sabe por que a Briar faltou? Não, achei estranho também. Olha, a Apple e a Raven, será que elas sabem de alguma coisa? Ei, vocês sabem por que a Briar faltou? Não. O quê? A Briar faltou? O que aconteceu? Espera, eu vou no banheiro. De quem é esse colar? É melhor eu guardá-lo. Pronto, agora sim. Armário, abre! Eu não consigo abrir. Abre! Vamos! Preciso de ajuda? Sim, se você quiser me ajudar. Ok, espera um pouquinho. Pronto, aqui está. Toma. Obrigada, Hunter. De nada. Ah! Tchau. Tchau.